Spencer, na área. Hoje vai ser uma live complicada. 2 horas e 50 minutos de um filme medíocre. Na minha lembrança, é mais ou menos. Faz tempo que eu não vejo. E pra piorar, tô meio resfriado. Aí. 2 horas e 50 de um filme medíocre, enquanto estou resfriado. Olha que dia f***. Baita dia. Grande dia. Grande dia. Eu acho que, considerando tudo isso, eu mereço like. Eu mereço gripado, 2 horas e 50, quase 3 horas de filme medíocre. Eu mereço like. Eu acho que eu mereço like, né? Segue no app roxo, que tá aqui na descrição o link, que é onde eu faço live. Se você quiser participar das próximas lives, o link tá aqui. App roxo, tô aqui de roxo. Bora começar o filme, então. O pesado é que realmente essas paradas acontecem na vida real. Gente, eu mostrei que só passando por esse tipo de coisa aí, é normal, viado. É f*** de falar isso, mas é normal. Eita. Antes ele atacava só criança, agora foi pra adulto mesmo. Virou rock e balboa. Adrian! Voltem para casa. O Pennywise foi bem burro, né? Ele mostrou pro... Pra esse detetive aí que já conhecia ele, que ele matou o cara. E falou, voltem pra casa. Ele pensou, vou chamar de volta as únicas pessoas que podem me derrotar. Vou chamar eles. Isso daí é uma piada zoando o autor do livro do It a Coisa, o Stephen King. Porque o Geral fala que os finais dos livros dele são péssimos. Aí estão fazendo essa piada dentro de um filme do Stephen King. Essa piada é muito boa. O que eu perdi, Miguelito? Nada demais. Só um assassinatozinho. Para com isso. Todo mundo quer um final feliz, quer um encerramento, mas não é assim que a vida funciona. Ele não gagueja mais, ó. Ele fala sem gaguejar. Ed, eu vivo falando pra não me assustar desse jeito. Olha o Ed, irmão. Esse ator que escolheram pra fazer o Ed é idêntico ao Ed quando era criança. Eles pegaram o melhor ator possível. Olha isso. Esse maluco realmente parece o Ed mais velho. Ed sabe que não é seguro dirigir com as ruas escorregadias. Eles meteram a mesma atriz da mãe do Ed pra fazer a mulher. Mostrando que ele se casou com uma mulher que é parecida com a mãe. Que a mãe dominava ele. Ele que é uma mulher que mande nele igual a mãe fazia. Fala, eu te amo, Ed. Tá bem, eu te amo, mãezinha. O quê? Mãezinha. Quem era? Quem te ligou? Hã? Olha o melhor personagem do filme aí. O Rich. O Rich foi a melhor escolha pra os adultos. Foi a melhor de todas. O Rich era um dos personagens mais legais das crianças. E adulto, ele é o melhor disparado. Ele e o Ed. E aí, gente, beleza? Ele era o mais engraçado da turma e virou comediante, olha só. Incluirá mais de 100 mil metros quadrados. Vou contar a referência aí pra vocês, ó. Esse calvo aí que tá falando, ele fazia a criança gordinha no It, a coisa dos anos 90. Aí chamaram ele e ele apareceu de novo no Novo, olha só. Eu tô ficando claustrofóbico só de olhar pra esse modelo. E vocês? Nossa, olha o gordinho como é que ficou. Bonitão. Mas vou falar pra vocês. Esse maluco aí é o pior dos adultos. Meu Deus do céu, esse maluco é muito ruim. Zero carisma. Anticarisma. Ó o Stanley. Era o garotinho judeu. Mano, deixa eu te falar. Esse maluco aí que escolheram pra fazer o Stanley é um dos que tem menos a ver com a criança. Tem nada a ver com o Stanley pequeno. Ah, caralho. Mostrar bunda na live não, porra. Quer derrubar minha live o filme? Eu prometo, meu. Ele tirou a própria vida. Olha a Beverly aí. Mike, me desculpa. Mas eu nem me lembro direito. Mano, essa atriz aí, eu não lembro o nome dela. E eu vi poucos trabalhos dela. Ela até parece ser uma atriz boa. Mas nesse filme tá péssima. Ela tá com uma preguiça nesse filme. Ela parece que nem se esforça. Ela tá tipo, vou ler o roteiro, depois vou falar o que eu li e é isso. Parece que é isso. Tá com uma preguiça. Ai, que preguiça. Eu só não entendo porque você tá mentindo pra mim. Eu ouvi você. Você disse o nome Mike. Pra vocês verem como as paradas que a gente passa na nossa infância reverberam na nossa vida adulta. O Ed tinha uma mãe controladora. E ele se casou com uma mulher controladora. Igual a mãe dele. A Beverly tinha um pai que a bl***ava dela. E agora ela se relaciona com um homem que também é, ó. É um cara escroto pra caralho. Não faz a situação ficar pior. Ah, s***. Toma, receba. Você não é nada sem mim, sabe disso. Diz que eu tô errado. É isso que as pessoas abusadoras de relacionamento tóxico fazem. Diminui o máximo possível a autoestima da pessoa. Pra pessoa ficar realmente com medo de perder esse parceiro tóxico. Ele maltrata parceira ou parceiro. Maltrata. Mas a pessoa não larga por quê? Porque fica com medo. Que o parceiro tóxico abaixou tanto a autoestima. Que essa pessoa acha que vai morrer sozinha se não tiver essa pessoa tóxica. Caralho, do nada. Falando sobre relacionamento tóxico e tal. Vou criar um canal pra falar sobre a vida amorosa das pessoas. Olha aí, 27 anos atrás. Harry Bowers, você está sendo preso pelo assassinato de Oscar Bowers. Tá entendendo, seu mertinha? Olha o Harry Bowers aí agora. Ficou preso. Aquele moleque que o Pennywise se matou no esgoto. Olha ele aí. Esqueci de fazer uma coisa. Pera aí. Botar aqui, capítulo 2. O pessoal não achar que é o 1, né? Agora sim. O melhor chegou. O melhor chegou. Olha só esses caras. Eu me agradeço, gente. Eu não acredito. Quando? Não ficou sabendo? Não. Você não ficou sabendo? Não. Eu e a velha da sua mãe estão aqui. Cara, ele é muito bom, mano. Ele zoando o Eddie. Ele e o Eddie são os dois melhores desse filme. Eles dois adultos ficaram maravilhosos. Os dois atores, mano. Melhor escolha. Eu acabei virando um analista de risco. Nossa, parece ser uma coisa interessante. O que que é isso? É, eu trabalho pra uma grande seguradora e... Ah, não é possível que ele ainda não superou a Beverly. 27 anos depois, todo mundo teve uma vida, ela se casou, ele ficou rico, deve ter pegado mulher pra cacete. E ele tá lá ainda com o ciuminho dela. Pelo amor de Deus. E ele tá lá com o ciuminho, não superou ela ainda. Ah, vá a merda. Meu Deus do céu. Ben é gado. E tipo, não é 27 anos que ele gostou dela e eles são só amigos. É 27 anos que eles nem se encontram. Ele viveu 27 anos longe dela e não superou. Meu Deus do céu, hein, Ben. Meu Deus do céu. Gado demais. É, quando o Mike me ligou eu vomitei. Fiquei nervoso, fiquei enjoado e aí eu vomitei. Eu fiquei com medo. Voltou a gaguejar. Olha só. Ih, cacete. Começou, começou o Pennywise querendo brincar com ele. Ai, ai, esse biscoito tá olhando pra mim. Não é real, nada disso é real. Não é real, não é real. Nada disso é real, não é real. Está tudo bem? Tá, pode trazer a continha? Oi, Rich. Como é que você sabe o meu nome? A diversão tá apenas começando, não é? O que ele acabou de falar? Acha isso divertido? É isso? Eu tenho cara de idiota? Vá pra p*** que te pariu, seu moleque. Vai pro inferno, eu não tenho medo de você. A diversão tá só começando. É a abertura do seu show, cara. Eu sou seu fã. São os seus pais? Não lembra a fala do seu próprio programa? Vai pra p*** que te pariu, moleque. Tem um monte de seguidor meu que chega e fica falando. E aí, Big Al? E o Batman Hobby? Quando é que vai ver Batman Hobby em live? Eu vou fazer igual o Rich. Vai tipo a p*** que te pariu. Quem chegar e me falar de Batman Hobby na rua. Já tô avisando. Eu tenho um plano. Eu tenho um plano. De me mandar daqui antes que o final seja pior que o dos livros do Bill. Nós fizemos uma... Geraldo na plateia tá de vermelho? Percebi mesmo não, cadê? Ah, mas aí deve ser porque eles estão vendo um jogo que o time vermelho tá jogando. Se for no Maracanã então, o Pennywise tá no jogo do Flamengo. Porque tá geral de vermelho lá, p***. Olá, Vicky. Essa cena aí me pega. Essa cena aí... Eu acho que eu sou o seu amigo também. Se você é meu amigo, por que tá escondido no escuro? Ó! Você não é meu amigo. Você me dá medo. Põe, ela é esperta. Ela falou, se tu é meu amigo, por que tá aí no escuro? Aí ele ficou sem ter o que falar. Ela é esperta. As pessoas sempre debocham de mim por causa da minha aparência. As pessoas também debocham de mim. Ai, garota. Ela é esperta? É. Mas ainda é só uma criança. Por causa disso aqui. Eu posso fazer isso desaparecer. Mas vai ter que se aproximar e ver o meu rosto. Ah, eu fiquei com muita pena dessa garotinha, cara. Caralho, Pennywise. Que bicho maldito. Que bicho maldito. Um... Dois... Você tem que falar três. Nossa, mano. Que ódio desse palhaço maldito, mano. Eu odeio esse palhaço. Ainda bem que tem uns flashbacks, assim, mostrando as crianças. Porque as crianças são muito menores do que os adultos. Caramba. Ai, otários. Hora de flutuar. Ai, tô com... Cara, o Rich é o goat. É o goat. Tá, eu aceito. Essa véia aí é assustadora. É assustadora. Eita, olha lá atrás. Olha lá atrás. A véia, a véia, a véia, a véia. Eita, véia, vela. Velho pelado dá medo, tá? Você não mudou nada ainda. Open o Ice na forma humana. Você não salvou nenhum deles. Feche os olhos, Bev. Vai à merda. Feche-os. E veja. Caramba. O Bruce Kassinger é o maior ator, viado. Ele é um ator do cacete. Nossa, ó. Foi tudo uma ilusão. Esse prédio já tá abandonado. Olha só. Maneiro, maneiro. Esse segredo quer dizer que ele é calvo. Olha lá. Ele tá ficando calvo. Esse é o segredo. É o segredo que ele não quer que o anime se espalhe. É que ele é calvo. Não, tô zoando. É que ele é gay. Esse é o segredo. Que ele é gay. E ele esconde isso. Mas tá parecendo que ele é corno nessa foto, né? A banta no palco tá parecendo que é chifre. Eu posso contar? É uma ilusão. Calma. Não é real. Volta, volta pra cá e brinca com o palhaço. Pra que exagerar assim no CGI, mano? Pra quê? Merda de bicicleta. Se quer usar esse tipo... Olha o homem aí. Stephen King. Ele que é o escritor do livro It's a Coisa aí. É ele. Fame gerado autor que não sabe escrever final bom. Quer que eu autografe o livro? Não. Eu não gostei do final. É muito bom ver o Stephen King fazendo a piada de que os finais dele são ruins. Toda a sua. Isso é maravilhoso. Parecia que era o Pennywise, mas era a Beverly. Não é a Beverly. Você e eu. Ai, meu Deus. Eu tava falando como amigos. Você achou mesmo que eu ia gostar de alguém tão gordo, feio e nojento como você? Ó. Pode escrever quantos poemas idiotas você quiser. Ó, ó. A mina virou motoqueiro fantasma do nada, menor. Tem uma cena que é igualzinha a essa no filme dos anos 90. O Pennywise falando. Kiss me, fat boy. Kiss me, fat boy. Kiss me, fat boy. Sai, me deixa sozinho. Mas você está sempre sozinho. Nossa, jogou na cara, caralho. Me beija, como se fosse a última vez. Ih, qual foi, ô Pennywise? Os dois saíram do armário e ele quer dar um beijo no gordinho. Qual foi, Pennywise? Hehehehe. Caralho, lá ele, lá ele. Lá ele mil vezes. Voltar ao filme, ô? Caralho, tá maluco voltar ao filme? 52 horas de filme? Ele disse que você tem um tumor no pinto. Espero que seu pinto melhore. Eu mandava ela olhar. Eu mostrava o tumor pra ela. Eu ia falar, olha aqui o meu tumor, então. Ele está matando o neproso, ô. Está superando o medo, ô. Vai, morrer! Que brabo. Maneiro. Ih, ele está aí. Toma tua faca, otário. Toma tua faca. Você devia ter cortado esse cabelinho há muito tempo. Eu ri, mas essa piada foi muito fora de hora. Pô, o maluco foi esfaqueado pra piada com o cabelinho do outro, porra. Fica tranquilo, eu vou te tirar daqui. Eita! Essa cena dá mó agonia, viado. Caralho! Caralho! Ai, caralho! Matou o moleque. Eu vou matar essa coisa. Vai enfrentar a coisa sozinho. Se ele quer matar Pennywise, eu só tenho um lugar pra onde ir. A casa, a casa. Ah lá, é aí mesmo. É aí mesmo. Casa monstro. Doguinho, doguinho. Eu conheço a sua jogada, seu bostinha. Senta. Ah, que fofo. Oi, amigão. Amigão. Me assustei nessa daí, de verdade. Brasas no inverno? Meu coração queima. Ô, casal bosta. Você foi o melhor irmão do mundo. Não! Nós matamos o nosso irmão! Você não teve culpa. O primeiro filme, teve ele matando a ilusão do George e superando a morte do irmão. Agora, teve ele atirando nele mesmo pequeno e superando a culpa pelo George ter morrido. Olha só. Aqui, ô cara de bunda. Ó. Você é uma piranha safada. O Reed é muito bom. Tá saindo, filho. Nossa, essa daí é... Caralho! Foi muito do nada que ele foi possuído, mena. Ficou em transe de repente. Seu bavaca! Porra! Virou o Gavião Arqueiro. Virou o Arrow. Eu matei a coisa pra... Ai! Quero te falar uma coisa. Que que foi, amigão? Eu comi sua mãe. Caralho. Eu sou o devorador do mundo. Você pra gente é nada. Não passa de um palhaço. E postou! Vascaíno! Você é uma desgraçada de uma fúmia! Você pensa que o Flamengo é time? Eu sou um palhaço! Você não deixa like no meu vídeo? Eu sou um palhaço! Eu sou um palhaço. Eu sou um palhaço! Você concorda com o Gui Félix? Derrotaram o Pennywise com bullying. Olha só. Final polêmico, né? Muita gente acha ruim. Acha broxante. Combina com o que eles construíram. Falando que o Pennywise, se tu não tiver medo dele, ele não faz nada contigo. Só que essa cena dele falando. Tu é um bosta! Tu é um palhaço de merda! O otário! Vascaíno! Aí ele vai ficando pequeno e perde, mano. A ideia deles não terem medo dele, ferrar com ele é boa. Só que essa cena dele xingando e ele ficando fraco, sendo derrotado assim. É tão estranho! É tão estranho isso aí. Nossa! Ed, meu amigo. Pegamos o Pennywise, cara. Ai, o Ed morreu. Com medo do que eu poderia ter deixado pra trás. Richie e Ed. Ele amava o Ed, cara. Triste. Tchau, tchau.